Eu vou fechar junto. Matei o cara, matei o cara. ZZ. Agora, agora. Vou arruxar e vou pegar o blip. Peguei o blip, peguei o blip. Peguei o blip. Peguei o blip, peguei o blip. Matei. Peguei o blip. Peguei o blip. Peguei o blip. Peguei o blip. Vamos lá. 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 Vamos lá.